Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Olá, bom dia. Camilo Santana assume o Ministério da Educação. Projeto de lei que é garantir a redução do período para que pessoas demitidas do trabalho possam ter acesso aos benefícios. O período de alta estação atrai turistas ao Ceará. Muitos vêm para aproveitar as praias da capital e do interior do estado. Estudo aponta que o câncer de polo de útero tem maior incidência entre mulheres negras e de baixa escolaridade. Começa agora o primeiro expediente desta terça-feira, 3 de janeiro, 2023. O ex-governador do Ceará, Camilo Santana, foi empossado nesta segunda-feira como Ministro da Educação. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Com essa frase do pedagogo Paulo Freire, o novo Ministro da Educação, Camilo Santana, encerrou o discurso de posse à frente do MEC no governo Lula ontem, dia 1º. Em sua fala, o ex-governador do Ceará criticou duramente a gestão da pasta durante o último governo. Vivemos recentemente tempos muito sombrios, onde o Brasil foi violentamente negligenciado nas suas mais importantes áreas. E a educação, sem dúvida, foi uma das mais atingidas. O que é mais valioso para qualquer nação se desenvolver, que é priorizar a educação do seu povo, foi tratado como subproduto, trazendo prejuízos imensuráveis para milhões de crianças e jovens desse país. E o mais grave foi isso ter ocorrido justamente em um dos momentos mais difíceis da história, durante a pandemia da Covid-19. Quando mais a educação precisou de apoio e atenção do governo federal, mais foi desprezada, mais foi esquecida. Em seguida, o ministro Camilo Santana reforçou a necessidade de fortalecer a educação básica, prioridade apontada pelo presidente Lula, além de aumentar recursos para universidades e institutos federais, retomar obras paradas de creches e escolas, restabelecer um pacto federativo pela educação, dentre outras medidas prioritárias. A última avaliação feita pelo Saeb mostra que apenas uma a cada três crianças são alfabetizadas na idade certa neste país. Ou seja, a maioria é analfabeta dentro da própria escola, o que provoca graves repercussões na sequência da vida dessas crianças. Destaco esses dados que considero alarmantes para ressaltar que se impõe uma prioridade absoluta em nosso país para garantir a alfabetização de todas as nossas crianças na idade certa. Já estou determinando um estudo para a retomada de todas as obras de creches, escolas e outros equipamentos paralisados por todo o país por falta de repassos de recursos federais. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados quer reduzir o período para que pessoas demitidas do trabalho possam ter acesso aos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade e auxílio-reclusão de forma mais rápida. A proposta de autoria do deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, que altera a lei de benefícios da Previdência Social, foi aprovada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. A ideia é que o trabalhador que seja demitido sem justa causa precise reunir apenas três contribuições no INSS em um novo emprego para ter acesso aos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade e auxílio-reclusão. Atualmente, esse prazo varia de cinco meses no caso do salário-maternidade, seis meses para o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e até 12 meses para o auxílio-reclusão. O Sindicato dos Comerciários de Fortaleza avalia como positiva a proposta. Esses prazos de carência hoje da lei para o trabalhador ter direito aos benefícios da Previdência Social, eles são muito longos e reduzir para um período de carência mais curto, isso é benéfico aos trabalhadores. Porque o trabalhador é demitido, quando ele retorna a um novo emprego, ele precisava passar por uma carência muito grande caso acontecesse alguma coisa com ele e que ele precisasse do benefício da Previdência. Carlos Vasconcelos destaca ainda que a mudança atende a uma demanda antiga dos empregados, que muitas vezes enfrentam dificuldades para ter acesso aos benefícios garantidos por lei junto à Previdência Social. É muito bem-vindo essa lei no intuito de minorar a vida daqueles que, quando vão atrás de um benefício, porque tem alguma coisa que não está bem na sua vida e ele está precisando daquele momento daquele benefício. Então, a redução dessa carência é benéfica. A exceção do auxílio-doença, em que o valor é calculado a partir da média dos últimos 12 salários de contribuição, os outros três benefícios são pagos de acordo com o salário mínimo vigente. O advogado Fernando Ferrer acredita que a matéria ainda deve demorar para ser aprovada pelo Congresso Nacional, mas ressalta que a redução da carência, principalmente para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez, vai beneficiar os trabalhadores, com um período mais justo que o atual. O Congresso Nacional, além de ser tático, o projeto de 2020, passou por uma única comissão, em caráter conclusivo, deveria existir a comissão especial para tratar de uma única forma de ser enviada ao Senado? Não, vai passar aí vários anos ainda e não existe um debate com os atores necessários para a questão tão polêmica e tão necessária ao povo brasileiro. Nesse mês de janeiro, o Hemocentro está incentivando a doação de sangue. O objetivo é manter os estoques sempre abastecidos. Atualmente, o estoque se encontra dentro da margem de segurança do Hemocentro, mas é preciso continuar com uma boa quantidade, principalmente dos tipos O negativo e A negativo. A gente gostaria de convidar a população, ano novo, proposta de solidariedade. Não dê férias da solidariedade nesse mês, procure uma de nossas unidades e faça sua doação. Todos os tipos sanguíneos são importantes, porque a gente está chegando no mês de férias, mas é importante focar nos tipos sanguíneos, com o RH negativo, com o O negativo, o A negativo, porque eles têm um percentual menor na população. No primeiro dia útil do ano, Antônio Diego decidiu fazer uma boa ação e doar. Essa já é a vigésima vez que ele vem ao Hemocentro. Eu venho doar porque é para incentivar e fazer doações mesmo voluntárias, para ajudar o próximo e é sempre bom. Para o professor Hebert Carmo, começar o ano com o pé direito já é tradição doar sangue. Essa é a 14ª vez que eu dou sangue e sempre no primeiro dia útil do ano é uma rotina minha fazer essa doação de sangue. É o primeiro ato de cidadania que a gente deve fazer, todos nós. A coordenadora destacou quais são os pontos disponíveis para fazer a doação em Fortaleza e no interior do Ceará. Aqui em Fortaleza, as pessoas podem doar aqui na sede, no bairro Rodolfo Teófilo, podem doar também no posto de coleta do IJF. E temporariamente a gente está com um posto de doação no shopping, no Del Passeio, tá? Porque o posto da Praça Assouros está temporariamente em reforma. E quem mora no interior do estado também vai poder realizar sua doação nas unidades que estão localizadas na cidade de Quixadá, Iguatu, Sobral, Prato e Juazeiro do Norte. Aquele que pode fazer a boa ação é recompensado. Se você faz por amor, você recebe amor. E no próximo bloco, a alta estação atrai turistas ao Ceará. Muitos deles vêm para aproveitar as praias da capital e do interior do estado. Mas é preciso cuidado. Cresce o número de pessoas privadas de liberdade no Ceará que farão o exame nacional do ensino médio. Agora são 8 horas e 40 minutos. O primeiro expediente volta daqui a pouco. Começaram a valer nessa segunda-feira as mudanças nos limites das transações via PIX. Segundo o Banco Central, acabou a obrigação de limite por transação mantendo apenas por período de tempo. Os limites para pessoas jurídicas também foram alterados e passam a ficar a critério dos bancos. Uma outra mudança diz respeito ao horário noturno. O estabelecimento pode oferecer a possibilidade do usuário definir o início e o encerramento das transações. O período de alta estação atrai milhares de turistas ao Ceará. Muitos deles vêm para aproveitar as praias da capital e do interior do estado. Mas é preciso cuidado. Com o início de 2023, a expectativa é que milhares de turistas venham visitar as praias do Ceará. Contudo, antes de adentrar os mares, é necessário ter bastante cuidado. O subcomandante da 1ª Companhia Marítima do Batalhão de Busca e Salvamento da Praia do Futuro, Capitão Cabral, ressalta que todo turista, antes de entrar no mar, precisa buscar o guarda-vidas para orientações sobre os cuidados necessários. A gente recomenda que as pessoas nunca entrem ao mar sozinho. Se a pessoa entrar ao mar só, caso ela passe mal, ela não vai ter ninguém que vá pedir socorro para ela. Então, ou ela entrar ao mar acompanhada, ou ela pede para alguém visualizar a sua entrada ao mar. Nós pedimos também que as pessoas não consumam bebidas alcoólicas antes de entrar ao mar. Se quiser beber sua bebida alcoólica, beba depois que você aproveitou a sua praia. Com relação às crianças, elas devem estar sempre próximas dos pais. O melhor guarda-vida para as crianças são os próprios pais. Só no primeiro dia de janeiro de 2023, foram 22 situações de afogamento na Praia do Futuro, segundo a Companhia de Salvamento. Além destes casos, a aparição de manchas nas águas da praia chamaram a atenção. O professor pós-doutor em Geociências do Labomar, Marcelo Soares, explica esse fenômeno. Uma formação decorrente do acúmulo de microalgas, algas bem pequenas, de coloração marrom, que a gente conhece como diatomácias, do ponto de vista científico. Essa acumulação gera aquela coloração marrom, que é normalmente vista pelos banhistas, sendo principalmente decorrente das primeiras chuvas e do aumento de nutrientes na água, fora os ventos fracos. Então, é um fenômeno natural. Independente das manchas, os banhistas têm aproveitado o mar. Eles falam os cuidados, principalmente quando estão acompanhados dos filhos e crianças. Eu mesma tenho medo de ir para o fundo. Então, eu fico aqui com ele. Se eu for sair para ir lá na barraca, alguma coisa, eu peço da pessoa para ficar de olho. Não deixe o sol, de jeito nenhum. E nem eu mesma levo assim para o fundo, porque eu tenho medo de vir forte e arrastar. A criança ou cair, então eu fico só aqui. Então, a gente aproveita o máximo. Mas, desde que você respeite o mar. Tem um limite. Esse limite você não pode passar. E criança, você não pode piscar o olho. É piscar o olho, olha lá, onde já está. Então, você tem que estar 24 horas ali do lado. Mais pessoas privadas de liberdade aqui no Ceará vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio. As provas vão ser aplicadas nos dias 10 e 11 de janeiro deste ano, nas unidades prisionais. Francisco está há oito anos nesta unidade prisional do Ceará. Aqui ele teve a oportunidade de fazer um curso profissionalizante e agora vive a expectativa de entrar numa universidade. Ele se prepara para participar do Exame Nacional do Ensino Médio em janeiro. Sair daqui e se formar, né? Já que há uma chance já para a pessoa se formar e fazer uma faculdade. E mudar de vida aqui, entendeu? Graças a Deus, após 2019, A gente vê aí muitos presos, vê que é uma oportunidade de ser classificado. Estudo, né? Mudou muito, né? Você pode ver muitos presos estudando. E referente ao emprego, a gente vem lutando para mudar, né? De vida e aqui a gente já começa a mudar daqui de dentro. Ele é um dos quase 350 alunos que participam das três horas de aulas diárias como preparação para o Enem para pessoas privadas de liberdade. As provas são realizadas nos dias 10 e 11 de janeiro no próximo ano nas unidades, permitindo acesso ao ensino superior e programas como Sistema de Seleção Unificada e Programa Universidade para Todos. Uma oportunidade de mudança. Não tem muita diferença porque os nossos alunos, né? Eles já têm essa noção de conhecimento. O que eu tenho que fazer quando eu dou essa aula aqui na quadra, né? Esses aulas aqui na quadra, eu tenho que rememorá-los do que eles já aprenderam um dia em algum momento escolar. A resocialização dos nossos internos aqui no Ceará, né? Aqui nas nossas unidades, elas acontecem de inúmeras formas, mas principalmente aqui. Aqui na sala de aula, nos projetos, no livro aberto, né? Elas acontecem dessa maneira. Por quê? Porque muitos deles não tiveram as oportunidades de estudar lá fora. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, o Estado teve um aumento de 35% no número de detentos inscritos no Enem. São 4.307 em 2022, enquanto em 2021 eram 3.195. 48 detentos já ingressaram no ensino superior. O sistema prisional cearense avalia que a educação teve reflexo direto na resocialização. Em uma década, o índice de reincidência de crimes caiu 23%. Essas pessoas estão aqui, maioria delas, porque não tiveram capacitação. Se elas tivessem tido capacitação ou participado em escola de tempo integral e profissionalizante, provavelmente 50% não estaria aqui. E como é que a gente vê isso? Justamente que nesses últimos 4 anos, nossa reincidência, que muita gente falava que era de 50%, 60%, 70% antes, hoje está em 23%. Na maioria do país, 50% das pessoas que saem do sistema prisional e egressam voltam a reincidir nos 3 primeiros meses. O nosso está caindo 1%. Por quê? Porque o preso está sendo capacitado e está sendo acompanhado pela nossa coordenação e direcionado para o emprego, porque ele já tem uma profissão. Veja a seguir. Câncer de colo de útero tem maior incidência entre mulheres negras e de baixa escolaridade. É o que aponta levantamento do Instituto Nacional do Câncer. Agora são 8 horas e 49 minutos. O primeiro expediente volta daqui a pouco. E atenção, proprietários de veículos, os boletos para pagamento do IPVA 2023 já estão disponíveis. O documento pode ser emitido através do site da Secretaria da Fazenda do Ceará ou no aplicativo Meu IPVA. Quem escolher pagar o imposto em cota única até o dia 31 de janeiro terá 5% de desconto. Caso o contribuinte decida pelo parcelamento, o IPVA poderá ser dividido sem desconto em até 5 parcelas, com vencimentos no dia 10 de cada mês. De acordo com o levantamento do Instituto Nacional de Câncer, o câncer de colo de útero tem maior incidência entre mulheres negras e de baixa escolaridade. Doença que pode ser prevenida com vacina do HPV e diagnosticada pelo exame Papa Nicolau. Por ter um histórico de câncer na família, a estudante Gabriele de Menezes procura ter acompanhamento médico já desde cedo. É de extrema importância a gente estar fazendo esse acompanhamento com o médico a cada seis meses, pelo menos. Tendo algumas dúvidas, pedindo orientação para conseguir se sair bem, né? A preocupação da estudante é legítima. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, aproximadamente uma mulher morre a cada 60 minutos de câncer de colo de útero no Brasil. São 16.370 mil novos casos e mais de 8 mil mortes a cada ano. Excluídos os tumores de pele, não melanoma, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres. E acomete 49 a cada 100 mil mulheres no país. Considerada apenas a região norte, a incidência é maior. 79 a cada 100 mil mulheres. Maior taxa entre regiões. Já a sudeste, registra a menor. 36 a cada 100 mil. No Brasil, as pacientes diagnosticadas com câncer de colo de útero geralmente têm um perfil. 62% dos casos mais graves são de mulheres negras e de baixa escolaridade. A maior incidência é exatamente em mulheres de baixo nível socioeconômico, que não têm tanto acesso aos exames de prevenção periódico. Também aquelas mulheres que tiveram muitos parceiros sexuais durante a vida e que iniciaram a vida sexual muito precocemente. Então, essas mulheres são mais susceptíveis ao câncer do colo de útero. Infelizmente, apesar de ser uma doença que pode ser diagnosticada facilmente com exame ginecológico, muitas mulheres ainda têm chegado com um estágio avançado de doença que dificulta o tratamento. O boletim do Instituto Nacional de Câncer usa dados populacionais e registros de cerca de 300 hospitais de 2005 a 2019. Para o próximo ano, estima-se mais de 17 mil casos novos. O tratamento pode ser feito por intervenção cirúrgica e radioterapia e quimioterapia. A prevenção da doença é com a vacina contra o HPV e com exames de rotina, como o Papa Nicolau. Existe o famoso exame de colpocitologia oncótica, esse é o termo médico. Os pacientes conhecem o exame como o Papa Nicolau, que é um exame simples, fácil, barato e que a paciente deve repetir determinados intervalos a partir do momento que ela inicia a atividade sexual. Então, existem diferentes diretrizes, isso varia de país para país, de quanto em quanto tempo a paciente deve fazer o exame. Mas a paciente que é acompanhada regularmente, que faz os exames na frequência adequada, eventualmente consegue fazer o diagnóstico dessa infecção pelo HPV numa fase inicial. Muitas vezes consegue fazer o tratamento e o acompanhamento. Em alguns países do mundo em que a gente tem uma boa cobertura para esse exame, praticamente o câncer do colo do útero é uma doença em extinção. O Jornal Primeiro Expediente fica por aqui. Mais notícias no Jornal Assembleia, que começa às 10 para as 7 da noite. A você um ótimo dia e até amanhã. O Jornal Primeiro Expediente fica por aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto